Olá, turma! Vamos dar continuidade ao assunto sobre a legislação brasileira para a educação profissional tecnológica. Vimos na aula anterior, fizemos uma introdução e estamos ainda no tópico sobre o breve histórico da educação profissional tecnológica no Brasil. Vimos quais são os objetivos específicos, compreender as bases e fundamentos da EPT e compreender a historicidade da EPT. Fizemos uma pequena introdução, nos primórdios vimos como é que se tendia a educação profissional por ensino de ofícios, vimos as características desse ensino de ofícios e iniciamos o contexto histórico da EPT no Brasil, demarcando alguns períodos como o período colonial, o período da transferência da Corte Real para o Brasil, o período da independência do Brasil, da proclamação da República, do governo provisório de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937, o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o período da ditadura militar e hoje nós veremos a partir da década de 80 como se configurava a EPT. Bom, então na década de 80, de 1980, melhor dizendo, houve a tentativa de redemocratização do país logo após o fim da ditadura militar em 1985 e também houve a promulgação da Constituição Federal em 1988, a qual trouxe em seu bojo ideais democráticas e também com a promulgação se preconizou a necessidade de uma educação de qualidade para todos. Nos anos de 1990, o ensino médio começou a ser proposto de forma que integrasse a educação geral e técnica, com fins ao trabalho, a ciência e a cultura, compondo o currículo integrado, conforme nos sinaliza Castamã e Haneke, 2017, e não mais direcionada apenas a formação para o trabalho, mas que garantisse uma formação do sujeito em todos os seus aspectos. Então, se dá, nos anos 1990, a aprovação da terceira LDB por meio da Lei 9.394, de 96. Então, a nova LDB organiza a educação em dois níveis, a educação básica, que é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e a educação superior. Então, essa nova LDB enfatiza o ensino voltado não somente para a formação para o trabalho, mas sim para a formação do indivíduo para a vida. Então, mais aí, os estudiosos nos colocam que a nova LDB não colaborou com a perspectiva de uma formação integrada, prevendo uma educação profissional, ela previu uma educação profissional distanciada da educação básica. Os críticos do currículo integrado nos colocam essa questão, porque permitiu que haja cursos técnicos com comitantes em instituições diferentes de ensino. Então, hoje nós vemos nos institutos federais que alguns institutos ofertam cursos na modalidade integrada com comitantes e subsequentes. O que significa curso técnico com comitantes? É que o aluno pode estudar em duas instituições de ensino diferentes. Uma, ele pode estar fazendo o ensino médio da educação geral e nos institutos ele pode estar fazendo um curso técnico. Então, essa perspectiva aí, ela vai de conta a perspectiva de uma educação que promova o desenvolvimento integral do indivíduo, e foge ao conceito de homilateralidade, que é um conceito que está na base do currículo integrado. O que é o currículo integrado? É articulado tanto o ensino da educação geral quanto o ensino técnico, visando essa formação integral do ser humano, formando essa formação ampla, ok? E esse é um conceito importante do currículo integrado, da formação técnica profissional, numa perspectiva do que se pensa para a educação profissional tecnológica, certo? Então, aí, essa articulação, nessa formação homilateralidade, homilateral é integrar ciência, cultura, trabalho e tecnologia. Bom, continuando aqui com as legislações, então, vamos ver aí que surge o decreto federal, número 2.208, barra 96, para, melhor dizer, 97, para regulamentar a LDB 9.394, barra 96. Bom, eu estou falando LDB, mas penso que todos entendem que se trata da lei de diretrizes e bases da educação nacional que está vigente na atualidade. Então, surge esse decreto no que diz respeito à educação profissional e que faz uma separação muito nítida entre ensino médio e educação profissional. Nessa nova concepção de educação, ensino médio passou a ter como objetivo desempenhar uma formação geral para a cidadania, enquanto a educação profissional era responsável por desenvolver competências para o mundo do trabalho. Assim, a separação entre a finalidade do ensino médio e a educação profissional feita por meio do referido decreto. Então, esse decreto reforça também o caráter dual da educação, segundo o Manfred de 2016. Em 1994, o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, por meio do decreto federal número 8.948, há nessa previsão que as escolas técnicas federais passariam a categoria de Centro Federal de Educação Tecnológica. os antigos Cefetes e abrem possibilidade para que as escolas agrotécnicas federais também passassem a fazer parte dessa categoria. Então, vejam aí. Nós temos essa Lei Federal 8.948, que vai criar o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e, nessa criação, há essa previsão de transformar as antigas escolas técnicas federais que eram os antigos liceus industriais e que eram as escolas de artifícios e aprendizes. Então, nesse histórico aí, que eu estou me reportando, está a base da criação dos Cefetes, na década de 90, e também há a possibilidade, as escolas agrotécnicas federais que já existiam, elas passariam também a fazer parte dessa categoria. Certo? Então, em 1999, a retomada da transformação de escolas técnicas e agrotécnicas federais em Cefetes e novos centros são implantados. Bom, chegamos aqui no ano de 1903, aí já é no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, onde esse cenário político-social do país vai passar por uma nova conjuntura, e a história, e os estudiosos nos colocam, que foi um governo que investiu essas medidas voltadas para a superação dessa divisão social de classe, e aí se tem uma intensa ampliação de políticas e programas sociais de inclusão das classes populares nos diversos setores da economia. Então, destacam-se grandes investimentos em políticas educacionais, como a criação de novas universidades, ampliação de recursos, ampliação dos Cefetes, criação do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da... e valorização dos profissionais da educação básica. Então, a criação também de políticas de inclusão da população negra indígena no meio escolar, apoio ao EJA e etc. Então, como com as políticas e programas governamentais desenvolvidos no Brasil nesse período de 2003 a 2010, se coloca que são programas e políticas voltadas para as minorias. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Campos nos traz essa análise que ocorreu, então, uma situação inédita de crescimento econômico com a melhoria da distribuição de renda, marcada por uma paulatina redução do desemprego, simultâneo aumento real do salário mínimo. Então, nesse cenário, a Rede Federal de Educação passou por uma expressiva expansão e interiorização de suas unidades, uma vez que o número de instituições federais de EPT partiu em 2006 de um total de 144 unidades, chegando em 2014 a 562 unidades. Então, em 2019, já são 661 unidades distribuídas por todo o país. Então, outra importante ação realizada nesse governo foi a revogação do Decreto 2208-97, que estabelecia, por meio do Decreto 5.154-2004, que passa a prever a integração entre a educação profissional e ensino médio. Bom, a criação dos institutos federais, e aí vai se fazer agora, a partir de então, uma análise sobre a possibilidade da criação dos institutos federais serem uma política pública que busca essa superação da dualidade educacional. Então, em 2008, por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro, foram criados 32 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, mediante a transformação de vários CERFETs e escola técnicas. Certo? Então, os institutos federais, eles são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp. Existem vários campos, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimento técnico e tecnológico, com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei 11.892. 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 da Lei 11.893. da Lei 11.893.